Especialmente nos dias 1º e 2º de julho, a geada cobriu e mudou a imagem de boa parte da região. Cenas típicas da estação mais fria do ano, quando costumeiramente o branco é uma presença nos pastos e lavouras da região. Os agricultores sabem e a ciência comprova. Em anos que o frio é fraco, sem geadas, as plantas vão sofrer com doenças no verão. É a lei da natureza. Cada estação com as suas características. Em inverno, é frio. De acordo com o engenheiro agrônomo do IDR Paraná, o Instituto de Desenvolvimento Rural, Vilmar Grando, o frio é uma necessidade para a saúde das plantas. Nessa condição que a gente está no início de julho, a ocorrência de geada ou a formação de geadas e o frio, ele é muito bem-vindo. Ele é muito bem-vindo porque faz uma regularidade de todo o ciclo da planta ou da biologia de uma forma geral que nós temos no meio rural. Além do benefício natural para as plantas, as geadas trazem outro benefício. Eliminam aquelas plantas que poderiam transmitir doenças para as próximas safras. Contribuem para com o vazio sanitário. Através da geada, é um herbicida natural, vamos dizer assim, e que elimina todas as plantas de verão. Que nessa fase de inverno é necessário quebrar o ciclo das doenças, que as plantas se tornam hospedeiras de doenças que depois, quando vai plantar normal ali na primavera, setembro, outubro, novembro, elas estão transmitindo doenças. Então, essa questão de formação de geada, esses frios nessa época, quebra todo esse ciclo dessas doenças, porque quebra praticamente o hospedeiro que é a própria planta. Se para as plantas o frio tem lá suas vantagens, para a pecuária não é assim. Elimina os pastos e judia dos animais. Tem um problema realmente que condizem o tal do conforto animal, o bem-estar animal. Prejudica os animais de uma forma geral que é necessário, como diz, vamos colocar, atividade leiteira. São atividades que os animais ficam expostos automaticamente, a produção ou a produtividade do leite, ela baixa. Porém, tem um fator também alimentar. Então, tem o conforto animal realmente, para uma questão de ambiência, mas também tem a pastagem. Então, as pastagens de verão, que até há pouco tempo estava conseguindo dar um suporte para um certo pastejo, agora praticamente ela entra em dormência e não há mais produção vegetal e não há produção de alimento. Então, é outra tratativa na questão de que a produtividade vai ter um custo adicional. Você tem que adicionar silagem, você tem que adicionar ração e automaticamente isso vai impactar no preço do leite. Mas o frio é um desafio também para o ser humano que lida com os animais. No leite, por exemplo, não tem tempo feio. A lida é nos 365 dias do ano. Chuva, sol, frio, geada é necessário. Então, nessa condição, realmente, para a questão do ser humano, é mais desgastante. Então, as pessoas sentem mais e isso, com o tempo, com a idade, é um peso que, automaticamente, a pessoa está comprometendo a sua saúde. Então, a gente percebe pessoas mais idosas, com idade acima de 60 anos, nessas atividades, tem bastante limitação com isso. Dá um problema de artrite, ou seja, são aquelas doenças realmente vindas com o frio. Mesmo trazendo incômodos e desconforto para o homem e o animal, as fortes geadas do inverno não são nada mais do que uma ordem natural da estação. É fundamental regular as estações, que quando faz um inverno que ele não vem congeada, automaticamente ele dá várias consequências, vem trazendo várias consequências para as culturas logo após. Então, quando o clima é bem definido, que no inverno vem o frio e no verão vem o calor, isso é fundamental para a atividade agrícola e para uma boa produtividade e, automaticamente, para o ser humano como um todo também.